Sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que a senhora deputada e deputada faça de violência terminal, para tanto, aperte com o comando registrar a presença e posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. Está suspenso a presidência da sessão. Vou se tratar da primeira reunião dessa comissão nessa sessão legislativa. A senhora nos destina a eleger o presidente e o vice-presidente. Registre-se as candidaturas para o cargo de presidente, deputado Tito Torres, e para o cargo de vice-presidente, deputado João Magalhães. A presidência submeterá as candidaturas à votação pelo processo nominal, em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso VI do artigo IX do Regimento Interno. Será eleito o candidato a presidente que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão, e o candidato a vice-presidente, como tiveram morido os números de votos presentes. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Em votação, a candidatura do deputado Tito Torres para o cargo de presidente. Como vota o deputado Ulisses Gomes. Estou pensando ainda, presidente. Eu não mereço. Mesmo não mereço. Tem outro candidato? Vota em branco, eu voto também. Vota em branco, eu voto também. Eu voto em branco, presidente. Então, eu voto no Tito. O paiás, você não me engano. Não me confia. Não me confia. Voto deputado Tito Torres. Como vota o deputado Ulisses Gomes. Deputado Tito Torres. Como vota o deputado Tito Torres. Voto também Tito Torres. Encerra-se a votação. Proclama eleito para presidente e deputado Tito Torres, a quem passo a direção dos trabalhos. Vice-presidente? Vice-presidente, não. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. Em votação, a candidatura do deputado Ulisses Gomes ao cargo de vice-presidente. Como vota o deputado Ulisses Gomes. Ulisses Gomes. Como vota o deputado Tito Torres. Voto o deputado Ulisses Gomes. Também vota o deputado Ulisses Gomes. Incerra-se a votação. Proclama eleito para vice-presidente, deputado Ulisses Gomes. Declaro a DOC. Declaro impulsado como presidente, deputado Tito Torres, a quem passo a direção dos trabalhos. Declaro impulsado como vice-presidente, deputado Ulisses Gomes. O que é isso? A presidência designa como relator o deputado Ulisses Gomes. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária. Amanhã, dia 4, às... Amanhã, dia 4, às 9 horas da manhã, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Tchau, tchau.